Olá galerinha do canal Vantando com o Zé Guedes, estou aqui ó, nesse pé de gaviola eu fiz um vídeo um dia uma vez, faz tempo, faz quase um ano, mais de um ano eu acho, e agora eu vou mostrar para vocês vários tipos de flores, e eu quero os comentários, para ver se vocês conhecem de flores, valeu? Tchau, tchau. 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 É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, comenta, compartilha se você gostou, diz o nome de alguma flor que você conhece aí, e se inscreve no canal e deixa o joinha já no canal que você pode ficar. Valeu galerinha, fiquem todos com Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Tchau galera.